É sobre o amor que me queixo ou me deleito. E é no amor que me encontro e me perco. Sobre queixas ou suspiros, o amor é meu discurso mais singular. Para todas as pessoas que encontram na escrita mais do que a gramática pode regular. Que a esperança se apresente para quem a buscar. Nos versos em linha, o amor poderá encontrar. A leitura e a escrita são caminhos a percorrer. Ler possibilita saber pela autoria o que se quer dizer e, ao escrever, revela-se em cada vírgula um modo de ser. Dedico este livro para todas as pessoas que leem, por vezes em silêncio, enxugando os olhos, em voz alta ou dando risada. Devastação foi escrito para ser lido, seja em casa ou na calçada, na varanda ou nas escadas.